E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje o vídeo mais votado da última enquete dos jogos de 64 foi Castlevania Legs of Darkness. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Esse meu emulador não tranca dessa vez, né? Alguns jogos de 64 eles têm problemas com o meu emulador. Mas vem assim. Vamos lá. Nunca joguei o jogo, não conheço a história. Eu me lembro, na verdade, conhecer eu até conheço, porque eu já vi algumas gameplays no canal do Mark, nosso amigo Respirando Games Mark TV. Mas eu não lembro de cabeça. Eu olhar uma gameplay e jogar é bem diferente. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Quem não deixa o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Pessoal, e bora pra vinheta, hein? Show, pessoal. Vamos no Game Start. Vamos no normal já pra garantir. Só tem um cornel pra selecionar. Então, vamos ver. O resto tá tudo escurinho ali. Não tá liberado. Não vou deixar passar as cutscenes e tudo mais. Pra não ficar muito arrastado. Não sei se vou fazer uma série. A ideia hoje, pelo menos, é apresentar o jogo. Show. Tô dentro de um barco. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Então, a guiete gira a câmera. Aqui movimenta. Aqui não faz nada. Aqui não faz nada. Aqui se é a coca. Opa, dei uma rasteira, rapaz. Saiu ali? Tem um dinheirinho ali, mas eu não consigo pegar o dinheirinho. Bom, deixa quieto. Aqui tem um poderzinho estranho. Vamos lá, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tô indo num barco. Tem uns esquema aqui. Não vejo inimigos. Opa! Toma! Eita, mano. Toma! Levantar? Não, já era. Tá, matei o boneco. Tá, levantou. Parece um baú, uma caixa, seja lá o que for isso. Tá, não dá pra subir. Não dá pra subir, né, pô? Tem um itemzinho aqui. Não, também não consigo pegar. Tô apanhando pra pegar uns itemzinho, né? O dinheirinho também não consegui pegar. O que que faz isso aqui? Um botão de ação. Opa, tem um... Os fantasminha camarada ali que não são tão camarada. Esse bagulho aqui tá... Tem um vermelhinho brilhante. Vamos ver o que que eu faço aqui. Dá pra subir em cima desse estranho aqui? Ah, tá. Tem que ficar segurando pra... Ai, caralho. Tem que ficar segurando pra ele trepar no bagulho. Tá, saquei. Coordenação não é o meu ponto forte, né? É verdade. Vamos ver agora. Aqui gira a câmera, né? Tem alguma coisa pra cima lá também? Tá, aqui eu já não consigo. Opa! Deu treta, treta. Não tem um fantasminha camarada lá de novo? Ah, caramba! Tá, vamos tentar pelo outro lado. Esse lado aqui não tá dando muito certo. Vamos prender. Vamos prender pro lado direito, né, boneco? A base de jogos antigos é... É pular e ir pros lugares, pô? Tá. Ah, caramba! Tem uma caixa ali. Vou tentar acessar aquelas caixas. Ai, burro! Rapaz, que dificuldade. Vamos virar o bonequinha pro lado certo. Aí, agora sim ficou bonito. Como é que eu giro essa câmera pra poder enxergar o que eu tô fazendo? Ah, tá. Assim é melhor. Cadê? Tá, cadê? Opa, temos um... Um baúzinho aqui, rapaz. Ó, tem um negócio aqui, mas eu não consigo pegar. Estranho esses... Estranho esses negocinho aqui, ó. Os itens aparecem, drop. Opa! Opa! Ah, agora funcionou. Battle... 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 View, não sei o que. Ah, droga, burro. Tá caindo. Não era o que eu queria fazer. Mas eu consegui pegar aquilo lá, seja lá o que for. Opa! Mais um fantasminho camarada lá. Vamos ver. Temos um item aqui. Tá, sem querer eu peguei aquele. E ó, sem querer eu peguei esse também, tá. Vou aprender a furumcar aqui. Tá, esse aqui não é pegável. Esses poderzinhos... Ó, aqui, rapaz. Dropou dinheiro. Ah, tô aprendendo a pegar os itens. Problema que eu tenho que aprender o que eu tenho que fazer agora. Oi! Vamos ver pra onde é que eu vou. Tem... Tá, aqui, ali tem... Tem mais coisa pra... Pra meio de pendurar. Vamos ver. Ó, eu tenho que aprender que eu tenho que pegar o botão que pega o quê? Aí, show. Acho que é meio longe isso aqui pra eu pular, né? Será que eu alcance de algum lugar? Ele não voa, né? Ele não dá um salto duplo, não faz nada, sem dúvida disso. Mas eu não quero... Não quero cair do navio também, pô. Ah, tem um fantasminha. Tá na... É, sai pra lá pra tá arrumado. Vou tentar se localizar geograficamente aqui. Aí, tá. Ah, tá. Se eu subir pela... Se eu for bem na pontinha, eu acho que eu consigo. Beleza. Agora, vamos entender o jogo. Esse aqui tá mais um... Por enquanto, pra mim, tá um jogo de parkour. Mas vamos tentar fazer uns bagulho funfar agora. Tá, aqui é uma rampinha. Ó. Consigo vir até... Segura. Ah, moleque! Que doido! Agora, vou dar até um F5 aqui, rapaz. Pera aí. Vou dar até um F5, porque o F5 salva. Quem conhece as lives de Zelda sabe, rapaz, que o F5 é salvador. Aqui é andável. Tem uma coxinha de frango. Beleza, rapaz. Coxinha de frango. Obtida com sucesso. Ih, rapaz, tem alguma coisa pulando ali embaixo. Tá, como é que eu faço se terem que funcionar? Ah, you see the vessel resident in the master? Sei o que, sei o que. Vamos girar. Gira aí. Ah, tinha uma alavanca lá em cima também. Será que agora ficou mais fácil de eu... Acessar por ali? Ou eu fiz cagada, nem sei o que eu tô fazendo. Double. Bom, já que esse trem tá aqui também, vamos usar, né? Ou eu tô passando trabalho à toa aqui? Acho que eu tava passando trabalho à toa. Pera aí. Sobe, boneco. Sobe. Burro. Hernando, tá passando vergonha, rapaz. Sobe no bagulho. Vamos pelo outro lado, então. Mas os fantasminhas deram uma acalmada. Ah! Fala sério. Precisão não é comigo, tá, pessoal? Não é para... Quer dizer, reparem. Precisão nos movimentos. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ajeitar o corpo para esse lado aqui. Aí. Agora vai dar certo. Ah! Quase deu certo. Vamos tentar parar esse lado. Caramba, o que que eu fiz? Triunf! Volta! Ah, tá. Agora que eu vi aqueles diamante vermelho. Eles me... Me deixam me transformar nesse lobão aqui, rapaz. Tá, desperdicei... Desperdicei os diamantezinhos. Não sabia que era para isso. Burro! Achei uma chave, olha aí. Deck Key. Deck Key, Deck Key. Mais alguma coisa aqui para cima? Ah, meu Deus. Então, nós não estou meio dano de queda. Então, tem mais coisas subíveis para cá. Não temos adversário. Pelo menos eu não vejo. Aqui tem o foguinho, ó. Agora eu ainda pedi que se eu pegar esse baguete. Ah, agora foi. Dinheirinho. Não tem jogo que dinheirinho seja ruim, rapaz. Ah, agora eu já posso virar o lobão de novo. Ah, não. Vamos aprender uns bagulho aí, rapaz. Tá, morreu os dois. Não droppou nada, pô. Que sacanagem. Bichão louco daqui. Antes ali não droppa nada. Aí, agora pode virar monstro, não. Tá, tem... Usei o item. Aqui a... A chavezinha. Opa, rapaz. Action View. Battle View. Não sei qual é a diferença de um para o outro. Eu acho que quando eu estou nesse modo aqui, eu consigo fazer alguma coisa, né? Tá. Tem um baúzinho do esperto aqui, dando sopa. Eu não entendi qual é a moral desses cristal aqui. Será que é para salvar? Não, deixa quieto. Não precisa disso. Auto View. Nossa, rapaz. Fiz um combo ali. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Não arrasta, não tem mais dinheiro. Pega dinheiro. Aí, rapaz. O bagulho ia fugir de mim. Opa, lá vem, lá vem caveirinha. Bom, ainda bem que meus tiros são infinitos. Será que aqui é infinito para ir pegando item com isso? Será que toda vez que eu passar... Toda vez que eu voltar... Ah, não, 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 não. Ah, me lasquei. Se eu tiver que subir agora, eu estou lascado. Bom, toda vez que eu passei aqui, o bagulho abriu. Eita, pomba. Tem uns bichinhos me esperando. Eita, me atirou alguma coisa, levanta. Ah, rapaz, do céu. Ah, é? Nossa. Ah, peraí, tinha uma faquinha boiando ali, podia pegar e me esqueci. Droga. Tá, cutscene. Algo tá... Alguma coisa, alguma coisa acontecendo. Tá, tremeu o navio. Ah, tem cara de boss. Esse aqui é gigantão. Esse aqui é pequenininho. Esse aqui é um tubarão. Vamos nessa aí, vamos ver o que vai acontecer agora. Vou dar até um F5 pra salvar aqui, rapaz. Porque sabe como é que é, né? F5 salva a vida da Pé-Foa. Tá, agora não entendi o que vai ter que sair. Eita, mano. Que que é isso? É um braço gigante só? É um monstrão. Ih, vai afundar o navio. Me lasquei. Não viro lobo, não viro peixe. Tô lascando. Onde que eu saio daqui agora? Tem umas caixas aqui, não tem? Caraca, se eu demorar eu acho que eu vou pousar. Tá, não vou conseguir sair. Ah, aqui tem uma caixa. Salve, boneco. Eu tenho que pular provavelmente sem encostar nesse trem. Ah, droga, me lasquei. Droppou alguma coisa, não? Vai morrer? Morre de óbvio. Tá. Não droppou nada. Vamos subir de novo. Beleza, vamos subir de novo. Mira pra frente. Tem que aprender, rapaz. Tem que... Ah, não. Ah, o Fernando tem o pior jogo. O maior adversário do Fernando, rapaz, nos jogos não são os boss, não são os NPCs. São os saltos com precisão. Ah, tem um fantasma por aqui. Esse fantasma. Opa. Até agora que eu leio o caminho. Opa, tem um itemzinho aqui, parece. Power up. Beleza. Tá, mas agora pra poder... Ah, rapaz, vai me desbar. Ah, acho que devia ser por aqui. Deu certo? Conseguir sair, rapaz. Ah, faz um bagulho de agosto cru, bagulho aqui. Uma tristeza. Uma... Ih, rapaz, o barco tá virando. O Pérola Negra, o barco do Jax Pérola tá virando. Tá, já naufragou, na verdade. Estou ele aqui, um pedaço do Titanic. Será que agora enfrenta algum boss, alguma coisa? Simplesmente já terminou o serviço. Ah, droga. É, saltos... Saltos sincronizados. O pior temor. Ó, tem itens lá pra frente. Recuperação, machado. Então, com certeza o boss tá vindo. Quando tem... Quando tem... Quando tem uma visão dessa... De... Ah, tem até uma machadinha, rapaz. De itens que estão aí pra ajudar. Ah! Como você é burro. Nossa, a água aqui é tóxica, rapaz. Eu caio na água e morro. Vamos recuperar nossa vidinha. Ah, ele não recupera direto. Acho que tem que usar o item. Então vamos... Vamos usar o item, rapaz. Roast chicken. Olha aí, rapaz. Vamos fora. Temos um machadinho. Como é que eu uso o machadinho? Não sei. É um machado? É uma bandeira? Será que é aquilo ali? Não! Droga. Agora vai, né? Já virei lobo. Agora corre. Ah, me larga! Me larga, boneco! Nossa senhora! Ele mirou exatamente onde eu tava. Vem! Vem, capiroto! Tô quase morrendo. Morreu, foi pro saco. Beleza. Até que não foi tão complicado. Se foi só isso, né? Ih, rapaz. Fui deslizar pra entrar na cutscene aqui e ia acontecer alguma coisa. Não, minha forma de ousar a ruja foi pro saco. Ih, tem umas pererecas vindo pra cá, rapaz. É uns homens perereca aqui, sei lá que raio isso aqui. Pegar dinheirinho. Pegar dinheirinho. Pegar dinheirinho. Não sei se dinheirinho me ajuda pra alguma coisa nesse jogo agora. Tá, não consigo mudar minha visão. Enfrentamos o dragão, já tinha uma mão, aí tem, ah, tá um caminho lá por cima. Beleza, dessa deve ser a ideia. Talvez já ganhou na manhã do jogo, rapaz. Não tem jogo que é injogável. Tirando o Creative Destruction. Ah, rapaz. O Creative Destruction tá injogável. Jogo desgraçado. É verdade. Cheio de hack. Esse aqui dá pra jogar, rapaz. Esse aqui é um classicão do 64, aí, pessoal. O pessoal pediu. Tamo aqui vendo o que a gente consegue fazer, pelo menos. Bater um... Uma fasezinha interessante aqui, rapaz. Aí, aí, aí. Caiu, aí, rapaz. Quase caiu a árvore na minha cabeça. Tem um portãozão gigante. Ó, tremeu. Tá, peraí. Ih, funfô. Abri o bagulho. Ah, meu Deus. Cara, o bicho é mil vezes maior que eu. Tá fugindo? Eita, ele tá conjurando ali uns esqueletinhos. Isso aí é complexo pra eu. Eu tô meio arrastando o boneco. Ah, tem um machado ali, mas não sei usar, pô. Mas vem assim. Bom, enquanto eu estiver mirando nele, tá bom. Corre, seu feiozo. Ó, esse dashzinho, esse deslize que ele faz aqui é interessante. Opa! Isso foi nas ideias. Corre! Corre, cagão! Esse ataquezinho, esse ataquezinho, a distância dele aqui é útil, hein? Como é que é o nome desse cara aqui? O Con... Con... Cornor? Será que é como é que é o nome? Será que eu tenho que mirar mais na cabeça? Vai pra lá, meu Deus. Vai, sai, 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 sai. Ih, fugiu, fugiu. Deu fuga, deu fuga. Rapaz, me lasquei. Tá, o bichinho deu fuga. Não sei se eu estou indo pro lado certo. Cheguei numa espécie de portão num templo. Opa, mirou alguma coisa aqui. Quando eu dar a mirinha, é que senão ele vai dar treta. Esse poderzinho desse louco aqui é bem... É bem bom de usar. Mesmo nos esqueletinhos, é uma... Uma espraizada aqui. Um jato dele já vai pro saco. Tem um... Tem uma fonte desativada aqui. Essa fonte, não sei se é pra fazer... Opa, tem um... Tem um esqueminha ali, pera aí. Oh, word is covered in the place... It's a... It's a... É, meu inglês é muito very good. Muito very... It's very pobre. Quem lembra meu... My English is very pobre. E aí, eu bromo disso. Dinheiro, dinheiro. Aí, mais dinheiro? Não, o que é isso aqui? Purificador. Estranho. Esse item não tinha pego ainda. Opa. Olé. Tá, acho que as cabelinhas daqui... Bom, tem um portãozão aqui. Eita. Dá dinheiro, cabelinha. Aí. Tem um portãozão aqui, pessoal. Pra gente poder atravessar esse portão... Deve ter... Deve ter alguma chave, alguma coisa. Tá. Deve ter um jeito de abrir isso, ele falou. Então, o caminho mais indicado... Deve ser por essa ponte. Mas, nós vamos fazer esse caminho... Só no próximo vídeo, se vocês assim desejarem. Beleza, pessoal? Esse aqui foi o nosso vídeozinho curto. Porém, estamos apresentando apenas... O Cast of Wonder Legs of Darkness do Nintendo 64. Se vocês estão curtindo, deixa o joinha. Pede sim. Quero mais. Eu continuo. Se não, faço mais uma enquete. Mais um joguinho. Assim, a gente vai conversando com uma ideia. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri